Opa meu amigo, caju bonito tá quanto? 7 por 5 amigão. 7 por 5 e o alho? O alho tá 3 por 5. 3 por 5. Faça na hora. Todo tipo de tempero aí. Olha aí, chá no setor de chás tem também aí. O setor de frutas do vale. A quanto o potinho? O potinho tá 3 reais 2 por 5. Liga aí a abençoada minha potência. Aí tá certo. Pratinho de morango. 10 reais meu amigo. E a uva? 10 reais o quilo né? Batata doce? 3 reais o quilo. Opa, e a macaxeira? 3 também. É a feira de Barra de Santa Rosa. É a feira que acontece toda quinta. Bombeira. Ah, quanto o coentro? 2 reais. 2 reais. O alface também. E o couve? 2 também. 2 também. Obrigado viu? E toma e laranja. Caju, 6 por 5. Laranja é boa aí, ó. Quanto o caju? 6 por 5. 6 por 5. Manda a Petrolina, 4 por 5. 4 por 5. 3 por 5. Vai variando. Língua do seu, 5 reais. 5 reais. Feira aqui, ó. Feira, 5 reais. Pocão, 5 reais. Seu dia, 5 reais. Tudo é 5. Tudo é 5. Daniel. E aí, valeu Daniel. Bom dia, tá? 3 essa e 4 essa maior. Obrigado viu? Opa, meu amigo. Tá de quanto a macaxeira? O V10, o V10. Como são? O V10 é escuro. Quanta macaxeira? Macaxeira é 3, 2 quilos é 5. 2 quilos é 5 aqui. Um maracujá pra ficar calmo. Um maracujá é 6 reais o clima pra ficar calminho. Calmante natural. E o mamão? Mamão é 2. 2 reais o mamão. A peça, né? A peça aqui. 2 pontos. MLP frutas aí, pessoal. MLP frutas. Opa. Tudo na paz? Tudo na paz. Tá, quanto milho? Esse o V10 é 6 por 5, é? É 6 por 5, é? O milho é? 6 por 5. 6 por 5. Tá bonito aqui as espelhas, né? Tá bonito, viu? Tem mais milho por aqui, ó. Abacaxi aqui é assim, primeira, pessoal. Tá, quanto, amigo? 3 por 10. 3 por 10. 3 por 10 aí. Tem um feijão na bojinha aqui. Chega com o verdurão, chega com o verdurão. Bom dia. Tá, quanto o feijão? Feijão na bojinha é 3 quilos por 20. 3 quilos por 20 na bojinha. Aí o verdurinho é 16 de bojada e mais mais. De bojada aí. 16. Opa. O verdurinho assim é 16. 16. E a fava? A fava é 17. 17. É coisa boa, procuro, amigo. Marcos. Marcos. Valeu, obrigado, viu? Olha a goma. A goma tá a primeira, hein? Ah, quanto, amigo? 4,99. 4,99. Fecha mês, viu? Fecha mês. E a farinha? Farinha também é 5. Torrada não tá na casa, né? Torrada na casa de farinha, viu? Boteu. Goma, fica tudo de casa de farinha. Tua casa de farinha, região boa, tudo isso? Fala aí, meus amigos. Jorginho. Valeu, Jorginho. Obrigado aí, meu amigo. Tudo bom, meu irmão? Ah, os temperos aqui, ó. Ah, quanto é o tempero? Ah, de quanto aí os temperos? O tempero é no peso. Ah, no peso, né? A caixinha do Pará. A quanta é do Pará? O tempero é 80 quilos. 80 quilos. Acho que o tempero vai variando de preço, né? O arroz é para você ver melhor. Tu nem olha? Sim, tudo bem. Vamos girar por esse lado aqui, pessoal, para a gente... Olha aí, meu irmão. Olha aqui. Olha aí, meu irmão. Tem mel. Fala, quanto, meu patrão? É 25 quilos. É o gigilinho, né? É gengibre. A caixinha de caju. Quanto? 60. 60. A garrafinha de mel, assim. Aí é mel. Quanto? 12. 12. Obrigado aí pela atenção, viu? Olha aqui, gente. A uva está bonita, viu? A uva está bonita, viu? A goiaba está no preço hoje. 5 quilos. 5 quilos. E olha. Maracujá. Já 5 quilos também. 5 reais. 5 reais. Acaba se acalmar. Hoje é para encher essa gola hoje. E olha, o uva chegou e perguntou o preço. Perguntou o preço da uva. 12, né? Tudo em paz? Tudo em paz, meu amigo. Está na luta, né? Está na luta. A gente está naquilo para comprar uma batatinha. Está certo. Está de quanto aí? Após eu encher isso. Chegou a perguntar ainda não. Está aí variando, né? Tem uns kitzinhos aí para acabar chegando o preço. Está quanto? 3 por 5, qualquer um. 3 por 5 aqui, velho. Opa! O mamão está um bonito todo, não? Não. Ah, quanto? 5 reais. 5 quanto a peça, né? 3. Melancia. Melancia é 10. É. Aqui um menorzinho é 3, né? E esse? Esse é 2 por 5. 2 por 5. Esse aí já é diferente, né? É. É. Olha o couve. É o alface, americano. Ah, quanto, amigo? R$2,00 aí. 2 por 5. Tudo a 2. Tudo a 2. Coente, cebolinha. E o alface. Opa, major. E o quiabo está quanto, amigão? 8 reais. 8 conto aquilo. Agora o couve está bonito, viu? Está quanto? 2 reais. 2 reais o moinho. Olha os contos aqui, olha só. É a banca da melancia aqui. Opa, tudo em onde? A melancia está bonita e pesada, né, patrão? Tudo em onde? Está quanto? Uma inteira dessa? 20, mano. 20 conto. 20 conto assim. E ela partida assim, as pecinhas. A banda é 10. 10 reais, ó. A fatia é 4. 4 aqui é a fatia, né? E a metade fica por 10. 10. Mais melancia por aqui. E aí, rapaziada? Está quanto o feijão na baixa? É, 6 reais quase. 6 o quilo, né? 6 reais o quilo, né? E já prontinho assim? É, prontinho é 15 reais. 15 conto. Tem um mel aqui, ó. Olha só, pessoal. Está quanto a garrafa dessa? É garrafa, é quanto só uma garrafa? 30 litros. 30 litros aqui, ó. 30 conto. Bem, obrigado, Lu. E a feira de barraquinha é um feirão. Toda quinta-feira acontece aqui. 30 litros 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 aqui. Obrigado.